Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Valof Se você ainda não conhece novo no canal, saiba que esse é o único canal angolano que te ensina na prática como trabalhar digital e ganhar com isso na internet em Angola Se inscreva no canal, dê um like porque eu trago sempre vídeos com o intuito de te ajudar a ter uma renda na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo E hoje não vai ser diferente, eu vou mostrar como personalizar o teu computador para trabalhar com criptomoedas e outras plataformas que exigem um melhor desempenho da sua máquina Sim, e muitas vezes o Windows oferece aquelas atualizações que nós consideramos desnecessárias porque acabam pesando o nosso computador e muitas vezes não conseguimos fazer as tarefas devidamente E para você que não conhece, eu sou Milton Valof Eu tenho uma plataforma que ajuda os angolanos a terem uma renda na internet em Angola apenas usando o celular ou o computador Pesquisando Milton Valof, está aqui o primeiro site Vamos entrar por ele E existem duas possibilidades de você ganhar dinheiro na internet em Angola com este site Sim, existe a plataforma com Google e a plataforma ganha Então, já me apresentei e vamos lá Hoje eu vou te ensinar a melhorar o desempenho do seu computador Desativando alguns recursos desnecessários Bom, primeiro passo Primeiro passo é desativar as atualizações automáticas E como é que você faz isso? No Windows 10, Windows 11 Vamos lá Menu iniciar, escreve serviços Vamos em serviços Aqui em serviços Vamos digitar a letra W Para ir bem no fim Windows Update Dois cliques Olha aqui onde está o manual Vamos colocar desativado Parar Isso mesmo, parar Aplicar Depois disso Aqui Recuperação Ele pode dar reiniciar Não executar nenhuma ação Aplicar Ok Esse é o primeiro passo para desativar as atualizações desnecessárias do teu computador O segundo É menu R Este comando aqui GPDT Eu vou digitar de novo MSC Ok É muito importante que você faça isso para desativar completamente as atualizações Agora vamos desativar as atualizações dos aplicativos Windows 10 traz N aplicativos e esses se atualizam Modelos administrativos, componentes do Windows Vamos aqui em Privacidade de aplicativos Olha, bem aqui no último Permitir que os aplicativos do Windows sejam executados em segundo plano Isso mesmo Eles vão fazer o consumo da internet em segundo plano Dê dois cliques Geralmente vem não configurado Tu vais dar habilidade E aqui vais colocar forçar negação Olha aqui Depois de dar forçar negação Aplicar Ok Pronto Depois dessa etapa Nenhum aplicativo vai fazer a atualização em segundo plano Existe um outro comando Vamos lá Menu R Novamente Regedite Para chegar no registro Bem aqui no registro Bem aqui no registro Eu já estou até na pasta Mas eu vou voltar ao passo inicial Opa Deixa eu puxar a janela lá para aqui Ok Começa com essa pasta No registro Requei local machine Depois disso Vai em Policies Requei local machine software Policies Windows Windows update How E cria isso aqui Essa chave Das novo Valor 32 No Out Update Dessa forma Já existe uma Eu não vou colocar outra Vou deletar aqui Esta chave E pronto Desativaste completamente as atualizações desnecessárias do seu sistema operativo O que é que vais fazer a seguir Vais melhorar a performance do teu computador E para fazer isso Vais aqui em desempenho Vais pesquisar desempenho Ajustar aparência e desempenho do Windows Olha Pode dar essa opção Deixar o Windows escolher Tu vais ajustar para obter um melhor desempenho Eu vou habilitar isso E miniatura Aqui E pronto Ok Ok Habilidade Depois desses passos O teu sistema operativo vai estar mais fluido Vais poder trabalhar Eu já disse que eu ensinei aqui Tem sites Que te permitam ganhar frações de bitcoins Não propriamente o bitcoin Imagina Frações de mil quanzas Seriam Cem quanzas Cinquenta Deixas quanzas Então existe também a possibilidade De você ganhar Frações de bitcoins Isso mesmo Frações de bitcoins E existem plataformas Que te permitam Ganhar Essas frações de bitcoins O que você precisa fazer É assistir os vídeos do canal Porque eu ensino Passo a passo Como fazer isso E vou te pedir Uma vez mais Comente aqui abaixo Se inscreva Dê um like E nos ajude a crescer Falou pra vocês Milton Balor E nos ajude a crescer E nos ajude a crescer